Fecha os olhos Tiro a roupa, só sua boca Tenho mel que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa, só sua boca Tenho mel que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais, pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo, de novo Eu fecho os olhos A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal